Fala aí galera do canal, eu achei esse negócio aqui, na verdade já tem faz tempo isso, é um reator eletrônico para lâmpadas halogeneto de metal né, com vapor de mercuro aqui dentro dessa lâmpada, eu achei que é uma lâmpada legal porque a frequência de trabalho dela é de 200 a 240 hertz, então para a filmagem deve ficar bom e o consumo é pouco, 39 watts, 91% de eficiência, muito boa eficiência e segundo a propaganda aqui da própria fabricante da Ossan, o fator de potência dessa lâmpada é muito otimizado e é mesmo, 0.95 e aqui também o tempo de vida dela é muito bom, 30 mil horas estimado e esse cara aqui é compacto, gasta pouco e ilumina bastante, a única coisa que depois que esquentar, se desligar ela demora um tempo para esfriar e ligar novamente, porque essa lâmpada trabalha com alta tensão ela descarrega 4,5 kV para poder ionizar o gás aqui dentro e começar a aquecer e produzir luz aí eu vou deixar aqui tipo um time lapse para vocês verem como ela liga ela dá uns picos, os picos são os picos de alta tensão aí eu vou tentar fazer isso aqui, nunca fiz isso de um jeito que não ofusque o celular, a câmera vou tentar fazer, acho que assim não deve ofuscar, vamos ver ela é só 220, depois eu vou tentar adaptar ela para 110 com dobrador de tensão, se der espaço aqui dentro, alguma coisa, vou tentar fazer isso para não ter que usar um transformador, que aqui onde eu moro é tudo 127 tá, eu vou tentar ligar aqui, ela demora um pouco para ligar e fazer o time lapse então para vocês ela faz um barulhinho tipo, quando liga, ela descarga e vai indo vai aquecendo, acho que não vai dar para fazer isso deixa eu ver, com a câmera do celular não vai vai, vai, mas dá para ver que aumenta a intensidade né ó, ela dá uns picos até acender completo vai indo ela vai só cada vez mais aquecendo eu gostei da cor da iluminação dela, vai ficar bom aqui, eu acho deixa eu colocar aqui, sem o... ela ilumina bem legal, ela ainda está dando umas aquecidas mas ó, ela ilumina a cor muito boa parece que é dois minutos para ela aquecer e ficar completamente funcional ela consome 38, 36 watts depois que ela estabiliza está balançando aqui é, tem tipo uma câmarazinha de material, uma porcelana e lá dentro tem vapor de mercúrio aí vai aquecendo ó, está aqui para mim já está super iluminado já está bem ó, a diferença daquela luz branca lá ó, para essa aqui é muito branca, eu não gosto da luz daquele jeito essa aqui é mais amarelada parece que não fica dando flicker não flickering parece legal para filmar mesmo aí quando desliga ó aqui não aqueceu tudo mas eu vou só para desligar para vocês verem qual é que fica lá dentro a bolinha lá ó está vendo? onde tem os gases lá mercúrio e tal feio e é tipo uma câmara de de porcelana mesmo ali aí se eu ligar agora ela vai tentar dar o descarrego da alta tensão né e ela vai ficar emitindo um barulhinho aqui pi 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 tipo tentando fonte de proteção não deixa ligar aí eu vou abrir aqui para vocês verem como é que é aqui dentro que eu acho que deve ser bem legal vamos ver e ver se dá para adaptar ela então o conector dela é um negócio legal aqui esqueci de mostrar ele é tipo um terminal rápido aí você clica aqui no na cabecinha aqui ele sai ó o fio agora vamos descobrir como é que abre aqui parece que não tem parafuso tá quente só a lâmpada o refletor aqui não aqueceu tanto eu acho que são essas alitinhas aqui que abre ele deve se levantar aqui tirando essas alitinhas ela deve levantar essa capa então vamos ver pegar uma chave aqui eita cadê a chave calma aí aqui vou levantar eu imagino que seja isso calma aí ainda tem para vender isso aqui só o reatorzinho aqui é cento e poucos reais jogaram fora eu acho que só abrir as alitinhas aqui parece ser mais difícil parece ser mais fácil que só o reatorzinho aqui É assim mesmo. Só que eu pensava que isso aqui ia sair. Então não sai. É só essa capinha da frente aqui que sai. Então isso aqui eu tirei. É só amassar de novo aqui. Tirei de boa. Pronto. O que é que temos aqui? Então eu consigo identificar aqui. Deixa eu ver. Vou descer aqui a câmera. Eu consigo identificar algumas coisas fáceis aqui. Que podem mostrar o funcionamento. Tem isolado aqui. Aqui tem uma ponte. É tipo um inversor isso aqui. Tem uma ponte retificadora. Filtro. Capacitor de filtro. Um filtro de modo comum. Eletromagnético. Mais capacitores. Aqui é um... É um capacitor também. De desacoplamento com terra provavelmente. Outros capacitores. Tem um capacitor aqui eletrolítico. De 33 microfairos. 350 volts. E outros filtros aqui. O que mais tem aqui? Parece que são... Parece que são... De outros... Não é... MOSFET. Não sei o que são. 6R95006. Tem um CI dedicado aos RAM. 46624. Deve ser o de chaveamento. 2N66. Isso aqui com certeza é um... MOSFET de chaveamento. E... 5N60LS. Aqui é a parte de alta tensão. Onde é gerado os pulsos que fazem alimentar a lâmpada. Para conduzir. Aqui deve ser algum drive. Um filtro. Aí esse aqui deve ser o transformador da tensão de... De condução normal da lâmpada. Deve ser alguma coisa assim. Tem outro transistorzinho aqui. Tem uma coisa ali. É um CI de fonte isso aqui parece. 83POOA. Deve ser tudo CI especializado. Tem outro 6R95006. A meio aqui. Um monte de transistorzinhos. É. O que que tá dizendo aqui? Tá dizendo... Tensão de saída. 250V. E o pico de 4,5KV. Tá. Preparação do fio. Prontinho. Feito na China. Será que eu consigo transformar esse cara em 220? Você tem o capaço de filtro aqui. Eu poderia usar eles mesmo para duplicador de tensão, né? Cortar lá se é dupla face. Putz. É. Pode ser que sendo dupla face. Não dê para cortar todas as trilhas para fazer um dobrador de tensão. Mas aí só observando aqui para o baixo. Tem que desmontar tudo aqui. Tem um fio aqui que passa aqui. Será que isso é de aterramento? É para aterrar aqui, ó. O verde deve passar aqui. E já ligar com a carcaça aqui no fundo. Tem outros indutores ali. Deve ser tipo para... O filtro aqui de... Snap Network deve ser esse cara aqui, ó. Com a bobina. Aqui é um varistor. Não, capacitor. Aqui é um capacitor também. E para tirar tudo aqui de outros. Para tirar tem que levantar tudo. Levantar, desdobrar todos esses pinos aqui, né? Será que tem coisa por baixo? Não sei. Só olhando aqui. Será que estão carregados esses capacitorizão ali? Um choquinho. Não é gostoso. Ah, tem outras coisas aqui, ó. Tem outra ponte de edificador. Ah, isso aqui não é uma ponte de edificador. Isso aqui é um fusível. Esse é um fusível. A ponte de edificador está aqui de baixo. Vou colocar aqui para a gente ter tensão. Só para descarrego. Literalmente. Deixa eu ver se tem tensão aqui. Parece que está descarregado. Tem trilha por baixo e tem trilha por cima. Aqui os capacitores estão ligados, hein? Hum, aqui está desligado. Será que aqui liga 220? Os caras são espertos, hein? Eu acho que se ligar essa trilhazinha aqui, ele deve virar um duplicador de tensão. Esse cara aí. Esses dois capacitores. Deixa eu ver como é que estão ligados aqui. Está o... Está ligado, hein? Série? Está saído positivo. Negativo. Aí passa. Eu acho que está ligado em série mesmo. E positivo está onde? É. Será que é positivo? Ah, positivo pode passar por alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver. Bom, aqui está dizendo que esse lance aqui é um restor, mas pode ser um varistor. De rush. Não, é o varistor de entrada aqui. Esse amarelinho. Está aqui na ponta de identificadora. Está o... A entrada, né? Que sai positivo e negativo. Negativo. Ah, negativo está aqui, mas e o positivo? Está passando por onde? Ele está indo aqui, está indo lá em cima. Ah, está passando por um indutor aqui, ó. Algum desses lados aqui. Deve chegar aqui, isso? Tem dois indutores. Tem esse de modo comum, aí depois retifica. O positivo está indo para lá, para cima, olha lá. Está vindo para esse cara aqui. Aí depois está descendo. Acho que passa por um diodo. É. Passa por esse diodo aqui, ó. Então tem mais um. Na entrada e na saída da retificação tem um filtro de modo comum. E tem um diodo aqui. Por que carga de estado tem esse diodo aqui? É um diodo comum? Será isso? Não. Não parece ser, porque deu a... A queda de tensão bem alta ali, ó. Ah, vocês não estão vendo. Não, não. Estava carregando o capacitor ou alguma coisa. É um diodo comum. Parece que é. Então, suspeitosamente, tem uns componentes faltando aqui. Que eu acho que é a opção para ligar em 110, ó. Tem alguma relação. Eu vou averiguar isso direito, aí eu informo para vocês. Então, analisando aqui o circuito. Eu não consegui fazer um dobrador de tensão. Porque esses dois capacitores de entrada aqui, o eletrolítico. Eles estão ligados em série. Eu pensei em colocar no meio da série deles a ligação com a C. Só que não deu. Porque quando a lâmpada não estartou, aqui em cima, aqui, ó. Enquanto não estartou, aqui em cima dá 300 e poucos volts. E depois que está estartando ou estarta, ele dá 420 volts. Ou seja, aqui dá mais que a tensão do dobrador. Que seria 300 e poucos volts lá. Porque tem um circuito aqui, que ele vem nesse capacitor. Tem um circuito aqui que vem, ó. O positivo vem nesse... É... Vem nessa trilha, passa por uma bobina. Passa por esse diodo aqui. E tem um outro circuito que tem ligado a isso. Ele faz, tipo... Entrar mais tensão ainda aqui. Através de um transformadorzinho que tem aqui do lado, aqui. Uma bobina. Aqui do lado. Aí aqui entra mais tensão ainda do que deveria entrar se fosse com o dobrador. Aí não dá pra pôr um dobrador... Transformar isso em um dobrador, então, tensão. Teria que pôr o dobrador aqui. Já na ponte rectificadora. Entra 110. Passa pelo dobrador. Já sai aqui positivo e negativo. Dobrado já. Aí sim ia funcionar. Mas eu acho que isso daí não... Não compensa fazer, não. É melhor usar um transformadorzinho que nem tá lá, ó. Tem um transformadorzinho lá. E... Usar fechadinho mesmo o reator. E vamos ver o que dá pra fazer aqui. Eu acho que a melhor solução é usar o transformadorzinho. Só que... Eu já uso um transformadorzinho pra... Pra... Usar ali o... A estação de solda, né. Aí vamos... Eu vou ver o que eu faço aqui. Eu tenho transformadores maiores aqui. Mas aí ia ser desperdício demais. Vou ver o que eu faço aqui. Eu coloquei a... Aquela luminária... Pra iluminar ali. Parece que fica bom, hein. Coloquei ela lá em cima, ó. Eu acho que tá aprovada, hein. Porque ela ilumina... Uma cor legal. Junto com a outra branca ali, ó. Misturou. Não gera reflexo aqui. Tipo, você coloca alguma coisa brilhante aqui. Deixa eu ver. Que coisa brilhante eu vou ter aqui. Nossa, não tem nada brilhante na hora que a gente quer. É, na posição aqui, ó. Ainda gera reflexo ainda. Não gera tanto reflexo. Eu posso colocar mais indireto a reflexão dela ali. Mas eu falei que se eu virar pra cá, ó. É, parece que ficou bom. Vou modificar só a posição dela aqui. E eu tô usando aquele transformadorzinho, ó. Vou ver o que eu consigo fazer com a posição e... Já era uma lâmpada legal essa lâmpada. Ela gasta 30 watts e ilumina muito mais que a outra LED aqui que... Que diz que... Ilumina, que não sei o quê. Essa aqui é 9 watts. Mas não ilumina nada. Nem é de 20 watts ilumina direito. É muito branco. Vamos ver aqui o que que dá. Ela não aquece muito também, não. Valeu, aí, gente. Só um videozinho sobre essa iluminada.